Legendas por TIAGO ANDERSON Seu robô cavalo-camelo. Capô! Ah, não pega nós. Ixi! Ah, era! Ah! 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 Yee-hoo! Olá! Eu não estou chegando não, estou chegando em algum lugar, agora não tem mais um MUI para me ajudar? Eu não estou chegando em algum lugar. Tchau, tchau. Tchau. Não, porque não vou conseguir subir. Nunca vou conseguir subir. Não, porque não 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 vou conseguir subir. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Vamos lá. 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 O robô não era para dar choque? O robô não era para dar choque? O robô não era para dar choque? Olá! Olá! Parei tudo! Parei tudo! Vamos lá! Olá amor! Vamos aqui, vamos aqui! O que é isso? Vamos aqui, Moe. Olha aí. Caralho, chão branco, que porra Olhando essa porra branca, que porra Que porra é essa gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá ILO! Achei todo mundo capturado